Vamos falar um pouquinho agora sobre o Colosso. Este livro realmente, quanto mais eu olho, quanto mais eu folheio, quanto mais eu leio o conteúdo, mais eu me convenço de que é a obra do século. Reação dos que já praticaram outras linhas de yoga. Muitos migram para o swastya, deparam-se com o astanga sadhana e ficam perplexos. Frequentemente, após o choque da primeira aula, repetem a mesma frase. Em anos de yoga, não aprendi tanto quanto nesta primeira aula de swastya. E isso porque só conhecem o adi astanga sadhana, a nossa prática mais elementar. Depois vêm outros mais adiantados. Viparita astanga sadhana, marra astanga sadhana, swastya astanga sadhana, manássica astanga sadhana, etc. Como o swastya pode ser tão completo? Ele é prodigiosamente global por tratar-se de um proto-yoga integrado. Yoga pré-clássico, pré-vídico, pré-ariano, yoga original resgatado diretamente de seu registro akássico. Do yoga pré-clássico nasceram todos os demais. E por essa razão, ele possui os elementos constitutivos dos principais e mais antigos ramos de yoga. Swastya é o nome do próprio yoga pré-clássico após a sistematização. Por isso é tão completo. Esse detalhe é importante. Swastya é o nome após a sistematização. E como é o nome antes da sistematização? Que pode ser usado após também, mas o nome completo. Dakshinacharatantrika nirishwarasam, que é yoga. Certa vez um aluno perguntou-nos se havia alguma literatura que explicasse o motivo pelo qual o nosso método era tão rápido e eficiente. Indicamos o livro Kundalini Yoga, do Swami Sivananda, página 86 da segunda edição do editorial Kier. Em poucas linhas, o escritor hindu nos proporciona uma excelente elucidação quando diz Os rata-yogins, os rata-yogins, o conseguem mediante a prática de pranayama, asana e mudra. Os rata-yogins, mediante a concentração e o treinamento da mente. Os bhakta-yogins, mediante o processo analítico da vontade. E os tántricos, mediante mantras, bem como pelo kripaguru, a graça do mestre, por imposição das mãos, a fixação do seu olhar ou o mero sankalpa. Um método detentor simultaneamente de todos esses recursos e outros mais, como se denominaria um yoga assim tão completo? Hoje nós sabemos. Seu nome é Svastya Yoga. Sistematizado a partir de 1960, baseado no Dakshinachara Tantrika Niri Shorasamika Yoga. Hoje, tido como instinto. Tido como? Quando eu mencionei isto na Índia a primeira vez, em 1975, na minha primeira viagem aos Himalayas, todos disseram, isso aí que você está dizendo está extinto. Não existe mais. Por isso eu escrevi, tido como instinto. Por que tido como? Está aqui, está resgatado. Se eles disseram, isso aí que você está falando, isso aí que você ensina, está extinto? Então, não está. Porque seu ensino não está extinto.